E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadocha. E aí galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. A vida foi trazendo para vocês mais um vídeo de GTA 5 Online. Beleza galera? E cara, se você for novo, seja bem-vindo ao canal. Se não for inscrito, não se esquece de se inscrever. Galera, sejam todos bem-vindos ao canal sempre. Beleza? Eu agradeço a todos vocês pela participação do nosso canal. Como vocês sabem, eu postei o vídeo ontem à noite mostrando a turnais dessa parte. Para quem não viu, é só eu vou deixar no final desse vídeo aqui na tela. Afinal, eu vou deixar o vídeo da turnais da minha parte. Você muito me pedia e eu gravei ontem à noite. Beleza? Esse vídeo eu vou estar postando agora de manhã. Eu acho que vou postar umas 8 da manhã mais ou menos. Galera, eu vou estar trazendo para vocês o desafio contra o relógio dessa semana. Está localizado nessa localização aqui. Está vendo? Acá perto do aeroporto. Então, ele está um pouquinho complicado se você não prestar atenção. Mas, depois dessas dicas que eu vou dar para vocês, vai ser muito fácil de você fazer. Beleza? A moto que eu uso é sempre a BAT. Vou vir aqui na internet. Vou abrir a internet. Vou mostrar para você que não conhece. A gente... Vou organizar por preço. Vou vir aqui na super alta onde eu vim. Vou organizar por preço. Galera, eu uso essa... Para quem não conhece, eu uso sempre essa BAT aqui. Eu uso essa BAT vermelha. Que é de 15 mil ela. Eu já lucrei em torno de 3 milhões ou mais de 3 milhões. Basicamente, uns 3 milhões eu já lucrei com essa moto. Beleza? Ela é 15 mil baratinha. Você não vai gastar quase nada para tunar. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o desafio do relógio dessa semana. Como vocês estão vendo, ela está com a placa azul que eu troquei ontem. Mostrei para vocês a tonalagem de tudo. E na hora que eu estiver fazendo o vídeo, que eu estiver fazendo o desafio, eu vou estar com a placa preta, galera. Porque eu já fiz esse desafio. Eu testei tudo como eu fazia. E agora eu vou estar ensinando para vocês. Beleza? O que você vai fazer aqui? Basicamente, você vai vir aqui com o desafio do relógio. Você vai vir com o veículo terrestre. Pode ser moto ou carro. Mas esse desafio aqui, basicamente, é melhor você fazer com a moto. E, cara, você vai vir aqui, apertando a seta para a direita. Lembrando, galera, só dá para fazer uma vez. E você fazer a segunda vez, você pode até conseguir fazer, mas você só vai ganhar 2 mil. Entendeu? Você só vai ganhar 2 mil. O que você vai fazer? Apertando a seta para a direita, você vai ver que cá no mapa vai ter um pontinho amarelo. É o final do desafio. Você vai ter que percorrer esse curso todinho aqui em apenas 1 minuto e 43 segundos. Você vê que aqui tem uma curva, né? Se você for dar essa curva tudo dentro para o GPS, não vai dar tempo. Certeza que você não vai conseguir fazer. E, basicamente, o que eu faço para vocês, galera, eu tento trazer algumas dicas para te ajudar. Eu ajudo sempre vocês, beleza? O que você vai fazer? Você vai rampar aqui na frente, vai cair mais ou menos aqui. E você vai vir por aqui por baixo de uma ponte que tem e vai sair bem aqui, ó. Você vai sair aqui nesse canto. Essa pista que tem aqui em cima, galera, ela é uma ponte. Não dá para você ir por cima dela. Você vai ter que ir por baixo e passar aqui por baixo e seguir o GPS, beleza? É o único cortezinho que você vai fazer é esse. Você vai rampar aqui no canto do coisa. Vai rampar aqui. Vai cair aqui assim e vai vir aqui por baixo, beleza? Eu vou mostrar para vocês. Basicamente, galera, quando você for fazer isso aqui, pode ser que você vai cair ali no chão. Você vai capotar. Aí você pode cair. Você vai vir aqui, ó. Vai rampar. Aqui por cima desse coisa, ó. Vai rampar por aqui e vai vir por aqui, ó. Passa em costas dessa placa azul, tá vendo? Essa placa azul aqui, ó. Você vai passar por aqui. Do lado desse coqueiro, tá vendo? Esse pé de coqueiro e vai cair lá embaixo, ó. Você vai cair lá embaixo e vai vir por aqui, ó. Isso é a milhão. Você vai vir direto por baixo da ponte, igual eu falei. Vai virar bem aqui, ó. Aqui você vira, galera. Aí aqui você pode seguir o GPS normal, entendeu? Aí você pode seguir o GPS normal. Basicamente isso que você vai ter que fazer, entendeu? Igual eu falei pra você. Você vai ter que rampar lá, cair ali e vir direto. Se eu subir aqui de novo. E vir direto, galera. Tá vendo? Você vai ter que rampar lá em cima pra você tentar cair aqui, ó. Dependendo se você acertar o pneu traseiro da moto ali em cima daquele carrinho vermelho, vai ficar bem melhor pra você não capotar aqui no chão. Dependendo da IV, pra você cair lá de cima, você pode se esborrachar aí no chão, entendeu? Aí você vai ter que restaurar o desafio e subir lá de novo pra tentar fazer. Beleza, galera? Eu vou restaurar aqui e vou mostrar pra vocês eu fazendo o desafio. Lembrando, tem que ir a milhão. Correndo mesmo, senão não dá tempo. Vou restaurar. Vou mostrar pra vocês o que eu fazendo e vai ser de dia. Bom, galera. Voltei. Vocês estão vendo? Cheguei aqui no desafio. O que eu vou fazer? Vou me posicionar. Tá chovendo. Vou acelerar. Acelerei. Seta pra direita. Vou rampar aqui onde eu falei pra vocês, ó. Você vai rampar aqui. O pedal da minha moto quase pegou ali no carro. Vocês viram? E agora, galera. Eu vou passar aqui do lado da placa. Passar do lado do coqueiro. Desse pé do palmeira. E vou acelerar. Vocês estão vendo que tá chovendo. Tá chovendo. Sempre que você puder, você empina. Se você estiver fazendo com abate. Galera. Não tire o acelerador de jeito nenhum. Não importa o que aconteça. Venha sempre acelerado que você vai conseguir fazer, cara. E sempre empina. Sempre empina a moto. Veja que eu tô indo a milhão. Aqui, galera. Sempre empina. Sempre você vai ter que empinar, cara. Se não, vai dar merda. E tenta não bater em nenhum carro, hein. Se você bater nos carros aí, não vai dar não. Você não pode bater. Veja que eu tô acelerado. A milhão. Veja como essa abate tá andando, ó. Passei até por cima do carro. Você é doido. Essa abate anda demais, cara. Pra mim, é a melhor moto. Pra mim, é a melhor moto pra você fazer esse desafio do relógio. A galera fala que a Shotaro é boa. A Shotaro é boa. Mas a abate, se você saber pilotar ela, ela é muito boa, galera. É uma moto muito boa. E muito baratinha também, né. Praticamente, você vai gastar 150 mil. Pra tornar uma abate. Você vai tornar uma Shotaro, você vai gastar 2 milhões e pouco. Pra comprar uma Shotaro. Você vê? Tô vindo a milhão, sempre empinando, ó. Toma cuidado pra não bater, ó. Quase bater. Mas eu maneirei um pouquinho, porque eu sabia que ia dar tempo. Deu tempo, eu passei direto. Tava tão empolgado, meti a cara aqui no pau, ó. Perdi a obra aí, desregacei tudo. Mas consegui fazer. Eu saí pra cá. Bom, galera, se gostou, deixe aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Até o próximo. Um abraço. Valeu. Falou, moleques. Até a próxima. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho